Hoje trazendo para vocês aqui numa avaliação rápida a serra circular manual da Black & Decker, modelo CS1024, ao qual eu comprei aí e já está com 6 meses de uso. E outra coisa, quando pega para usar é para valer. Está aqui as especificações dela, segundo aqui o fabricante, são 1500 watts de potência. A rotação dela são 5500 rotações por minuto. Pessoal, isso equivale a esses 1500 watts de potência como equivale a um motor de 2 cavalos de potência. Aqui eu estou usando uma serra para MDF, mas já usei serra de madeira, ela corta madeira, corta peça. Tem sido uma excelente ferramenta para mim. A questão aqui da empunhadura, segurar a máquina, equilíbrio, nota 10, recomendo. A única coisa que eu não gostei é porque ela não tem o botão do acionamento. Aquele botãozinho que quando você aciona ele permanece firme. É uma boa máquina, é um excelente custo-benefício se você não tem condições de comprar uma mais, vamos dizer, uma mais cara no mercado. Pessoal, eu encerro aqui o vídeo e qualquer dúvida estamos aí nos comentários.